Se você produz uma quantidade grande de saliva, isso te atrapalha muito na hora de cantar, fica tranquilo. Nesse vídeo eu vou te dizer quais as principais causas desse excesso de saliva e o que você deve fazer para resolver esse problema. Roda a vinheta! Eu sou o Claudio Oliver, especialista certificado em voz cantada. Seja muito bem-vindo! Se é a sua primeira vez no canal, já aproveita, já se inscreve, aciona o sininho para receber as notificações de vídeos novos toda semana e já deixa o seu like. Vamos lá! Você também sofre com esse excesso de saliva, né? Que coisa chata! Vários cantores já relataram aqui essa mesma coisa, então eu percebi que é um problema mais comum do que eu imaginava. Por isso, eu resolvi gravar esse vídeo para te ajudar. A saliva é esse líquido transparente composto principalmente por água e por outras substâncias também muito importantes para manter a nossa saúde bucal. A saliva preserva a umidade da região bucal, ajuda a mastigar, saborear e engolir os alimentos, combate os germes na boca, evitando o mau hálito, é composta por proteínas e minerais que protegem o esmalte dos dentes e previnem cáries e doenças gengivais. E essa saliva em excesso tem um nome, é a cialorreia. É geralmente um efeito colateral de outra doença, tem um efeito temporário e raramente causa preocupação. E essa saliva em excesso pode ser causada não só pelo aumento da produção da saliva pela boca, mas também a sua diminuição da capacidade de engolir e de manter essa saliva na boca. E a origem desses problemas podem ser inflamação nas cavidades orais, problemas digestivos, hipertensão e problemas neurológicos. As principais causas desse aumento da produção de saliva são refluxo, infecção na boca ou garganta, tabagismo, estresse, alguns medicamentos incluindo tranquilizantes e anticonvulsivantes, gravidez, estomatite, próteses ou aparelhos novos ou que não se encaixam bem na boca. Lembra que eu disse que esse monte de saliva na boca pode ter como causa a sua incapacidade de engolir? Às vezes você não está engolindo bem e algumas causas são muito comuns em cantores, como sinusite, tanto crônica quanto aguda, alergias, que cantor que não tem alergia e também hipertrofia das adenoides. A melhor maneira de impedir que o seu organismo produza essa salivação em excesso e que você melhore essa sua capacidade de engolir é identificar a causa. Então, para você ter um diagnóstico preciso, é muitíssimo importante que você procure um médico, dentista, clínico geral ou um otorrino. Ele vai te ajudar a identificar essa causa e a tratar o seu problema. Eu não tenho saliva em excesso, mas eu fico imaginando, o cantor já tem que lidar com um monte de coisas. Imagina esse monte de saliva na boca. Pô, deve ser chato pra caramba. Então já aproveita, já marca o seu médico para ele identificar essa causa e resolver esse problema rapidinho. Que tal descobrir em dois minutos o que está te atrapalhando de evoluir vocalmente e de quebra receber uma aula personalizada e gratuita para resolver seu problema? Legal, né? Mais de 10 mil pessoas fizeram um quiz da voz. Você não vai ficar de fora dessa, né? Então clica aqui no primeiro link da descrição para fazer o quiz da voz agora. E aí, o que você achou desse vídeo? Não esqueça de deixar aqui o seu comentário. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão para os próximos vídeos, deixa aí também, que vai ser o maior prazer poder te ajudar. Não esquece de deixar o seu like, isso ajuda muito o canal a crescer. A gente se vê no próximo vídeo. Até!